Sabemos que não há nada de errado em querer mudar de vida, mas quando se é um habilidoso pistoleiro do velho oeste, mudar de vida e deixar o passado pra lá não é uma opção. Isso é o que fica bem claro no faroeste Os Brutos Também Amam. Assista este vídeo até o fim, a gente preparou uma resenha bem legal para este clássico. Olá, sou o Gostam Luiz, jornalista e criador do canal. Aqui compartilho com você resenhas de bons filmes e também notícias e informações relevantes do dia a dia. Deixa seu like e caso ainda não seja inscrito, inscreva-se e ative o sino, sem mais delongas. Os Brutos Também Amam é um faroeste de 1953, o roteiro é de Jack Sher e a direção é de George Stevens. Seu primeiro sucesso nas telonas foi o Sonhos Dourados em 1935. Os Brutos Também Amam conta a história de um pistoleiro que resolveu mudar de vida e foi para uma pequena cidade na esperança de viver uma vida tranquila trabalhando no campo. Porém, mesmo no interior, os planos dele teve que ser adiado, já que ele é obrigado a voltar a usar sua arma para defender os moradores de um ganancioso barão dogado. Neste faroeste, o ator Adam Led dá vida ao gentil e hábil pistoleiro. Em alguns momentos, o filme é meio arrastado e com aqueles velhos clichês, mas, no final das contas, Os Brutos Também Amam é um filme tradicional e com aquela dose de emoção no ponto. Os Brutos Também Amam ganhou Oscar de Melhor Fotografia e foi indicado a melhor filme. Se você ainda não viu este clássico, vale a pena assistir. Você que assistiu, diga aí nos comentários o que achou, a gente quer saber sua opinião. Você também pode deixar sugestões para as próximas resenhas, ok? Eu fico por aqui, obrigado por ter assistido este vídeo, até breve!